A área azul de estacionamento rotativo no sábado funciona até o meio-dia, retorna na quinta-feira em horário normal. Na prefeitura, o expediente volta na quinta-feira. Os hospitais e a UPA funcionam normalmente. O comércio varejista, de modo geral, o funcionamento é normal no sábado, até a uma da tarde. As atividades voltam na quarta-feira após o meio-dia. No caso dos supermercados, eles vão abrir normalmente, podendo ou não haver uma folga na segunda-feira, de acordo com o proprietário. As lotéricas e os correios também o funcionamento é normal no sábado, e voltam às atividades na quarta-feira após o meio-dia. Os bancos reabrem somente na quarta-feira, do meio-dia às três da tarde. No carnaval, a coleta de lixo em Varginha será feita em horários especiais para centro e bairros. No sábado, dia 14 do 2, a coleta acontece nos bairros das seis e meia da manhã às duas e meia da tarde. No centro, das duas e meia da tarde até às seis e meia da noite. No domingo, apenas na área central, das seis e meia da manhã até o meio-dia e meia. Na segunda-feira, a coleta acontece em horário normal, das seis e meia da manhã às seis e meia da tarde nos bairros. E das sete da noite à uma da manhã no centro. Na terça-feira, dia 17 de fevereiro, ela acontece das seis e meia da manhã às duas e meia da tarde nos bairros. E das duas e meia às seis e meia da noite no centro.